Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o Youtube Meus irmãos, o título do vídeo de hoje é Verdade sempre faz um canal crescer Meus irmãos, fica comigo aqui hoje nesse vídeo Para você aprender a trabalhar mais honestamente aqui no Youtube Para que as pessoas tenham mais confiança no canal de cada um de nós, meus irmãos Nós não podemos trabalhar com mentiras Porque se trabalhar com mentiras, as pessoas perdem a confiança no canal, meus irmãos Eu vou estar falando algumas coisas aqui hoje, meus irmãos Nós não adiantamos enganar ninguém aqui no Youtube, não Viu, meus irmãos? Eu vou anunciar o nome de dois canais também Que é para todo mundo abraçar, meus irmãos Dois canais que foi nos canais anteriores Que eu anunciei no vídeo anterior E colocou lá Quero ser anunciado pelo Carlinhos Bravo da Loja Se você quiser que eu anuncie o seu canal também Vai nesses dois, que eu vou deixar o link aí acima E coloca lá Quero ser anunciado pelo Carlinhos Bravo da Loja Se só colocar Vim pelo Carlinhos Bravo da Loja Não tem problema Mas eu não anuncio não, meus irmãos E outra coisa, meus irmãos Tem um canal mesmo que eu ia anunciar aí Hoje De uma irmã Mas é o seguinte, meus irmãos Eu só posso anunciar Os canais que está o número de inscrição Aberto Que inscrição quer dizer Não é as pessoas que você é inscrito, não É o número Por exemplo, você tem mil e duzentos inscritos Uma comparação Você deixa lá Aberto O número de inscrição que você tem Porque eu gosto de falar aqui, meus irmãos Não importa Não importa se você Tem até cem, duzentos, trezentos mil inscritos Não tem problema Se for possível, eu anuncio O seu canal também Mas Se tiver com o número de inscrição Fechado É E eu não anuncio aqui não Viu, meus irmãos É Eu não sou contra ninguém não Mas eu não posso Anunciar É o seguinte, meus irmãos Nós precisamos Trabalhar Com verdade Aqui no YouTube Verdade como Tem pessoas que falam, meus irmãos Que assistem o vídeo de todos os companheiros Por completo Eu vou explicar Quem assiste e quem não assiste É o seguinte, meus irmãos Quando a pessoa está começando um canal Ele tem poucos comentários no canal dele É poucas pessoas que assistem E vai lá e comenta Ele tem até condições De assistir os vídeos dos companheiros Por completo Mas quando o canal crescer um pouco a mais Ele não tem condições De assistir os vídeos dos companheiros Por completo Por que, meus irmãos Primeiro lugar Você só pode comentar Em 80 vídeos Por dia De 80 canais por dia Uma comparação Aí você lança vídeos todos os dias Por exemplo, eu lanço vídeos Todos os dias agora Aí vem 200 pessoas E comenta no meu vídeo Se eu só posso fazer 80 Como eu vou Comentar em todo mundo Eu não vou dar conta Entendeu, meus irmãos? Então, primeiro lugar Tem essa parte Segundo lugar, meus irmãos Uma comparação Vem ali Vamos por 50 pessoas E comenta no meu vídeo Aí eu vou lá no trabalho deles Tá lá um vídeo de 30 minutos cada vídeo 50 vídeos Vai dar 25 horas Nem se eu ficar Com o celular meu ligado 24 horas Não vai dar conta Então não adianta trabalhar Com mentira aqui no YouTube, não E eu não trabalho com mentira, não, meus irmãos Você sabe qual é os vídeos Que eu assisto por completo, meus irmãos? Os vídeos que eu assisto por completo É aquele que eu agrade Ou então eu quero ajudar a pessoa Se eu agradar do conteúdo Ou eu quero ajudar Aquele canal Aí eu assisto por completo Os outros O que que eu faço, meus irmãos? Eu assisto um pedaço Para não atrapalhar o canal Uma comparação O vídeo tem ali 15 minutos Eu assisto ali uns 4 minutos Para ajudar Para não cair A visualização E O like eu já entro Dando like para todo mundo Isso é garantido Viu, meus irmãos? O like eu já entro Dando para todo mundo Porque as pessoas Também já confiam No meu trabalho E já entram Nos meus vídeos Me dando like também E eu agradeço a cada um Meus irmãos Pelo tanto Que cada um assistiu Meus vídeos Eu fico satisfeito Não precisa mentir Quando o vídeo é pequeno E tem um conteúdo bom A gente assiste por completo Quando o vídeo é grande E também tem um conteúdo bom Você quer ajudar o canal Ou está te agradando Aquele conteúdo Você também assiste por completo Mas ao contrário Assista um pedaço Dá o like E comenta Meus irmãos Porque ninguém dá conta De assistir de todo mundo Não Não adianta trabalhar Com mentira Aqui não A não ser que você lance Um vídeo De 15 em 15 dias E quase ninguém Vai lá comentar E você vai Naquelas pessoas Que comentou E assiste por completo Mas o seu canal Também não vai crescer Também não Não tem como Meus irmãos Se você colocar Poucos vídeos demais Aqui no Youtube Não tem como Crescer o canal Não tem jeito Quando eu salto O dia de lançar vídeo Aqui no Youtube Meu canal despenca Lá pra baixo Viu meus irmãos É por isso que meu canal Cada dia que passa Cresce mais meus irmãos Eu fiquei uns 4 meses Sem propagandas Pelo erro meu Aqui no Youtube Eu já falei Por causa de um vídeo De um limão que eu fiz Cada dia que passa Cresce mais meus irmãos Porque eu trabalho aqui Com a verdade E eu não estou aqui Pra enganar ninguém não Quando eu quero ajudar Um canal meus irmãos Além de eu assistir Colocar meus canais De apoio Pra ir lá E comentar Dar o like E ajudar Seja em live Seja no vídeo Seja no que for Pra fazer inscrição Além disso Eu ainda anuncio Os canais Pra mais pessoas Ir lá Pra ajudar também Porque Eu não dou conta Sozinho não Viu meus irmãos Então vamos trabalhar Com verdade Aqui no Youtube Pra nós crescer De forma consciente Viu meus irmãos Não adianta A gente querer ser justo Demais E falar que assiste Tudo por completo Porque é mentira Viu É mentira Porque ninguém Dá conta De assistir todos Os vídeos Dos companheiros Por completo Não A gente assiste Por completo Aquele que a gente Quer ajudar Ou A grada do conteúdo Meus irmãos Eu vou anunciar Aqui o nome De dois canais Meus irmãos Eu não vou esquecer De ninguém não Viu meus irmãos E outra coisa Se eu já anunciei Se o canal No vídeo anterior Ou no No penúltimo Não importa Você pode ir lá E colocar Quero ser anunciado Pelo Carlinhos Bravo Da loja E eu não anuncio O canal uma vez Ou duas não E eu anuncio Até dez ou mais vezes Se for pra ajudar o canal Viu meus irmãos E o nosso irmão Chiquinho também É Tá precisando De mais ajuda No canal dele Pra ele crescer lá Nas Nas inscrições Meus irmãos Ele já tem um canal De apoio também É Vamos continuar Indo lá Nosso irmão Chiquinho Porque É um moço É Honesto E trabalha com a verdade Aqui no Youtube Também meus irmãos Então Vamos lá Ele fez um vídeo Lá de agradecimento Ao meu canal E a minha pessoa E eu fiquei até emocionado Com o vídeo Que ele fez meus irmãos Ele É bacana demais Viu meus irmãos Vamos lá ajudar ele Nós vamos ajudar Anunciando o canal dele Depois Mais vezes também Viu meus irmãos Aqui é de acordo A precisão Não preocupa não Os dois canais Que é pra todo mundo Abraçar hoje meus irmãos Depois de meia hora Que o vídeo estiver no ar Eu coloco o link Eu coloco o link em cima Para vocês Ir lá Nesses dois canais Lucivão Lucivânia Silva Lucivânia Silva Sete meses Descrito Vai nesses dois canais Escreve Escreve com as contas De apoio Se você não quer Fazer troca de inscrição Para não perder a inscrição E coloca lá Mas você vai com o canal principal E deixa lá o comentário também Quero ser anunciado Pelo Carlinhos Bravo Da loja Porque tem canais de apoio Que a pessoa vará Só com o canal de apoio E nem identifica De que canal que é E não tem como eu entrar Porque não tem nem o link No canal de apoio Entendeu? Então é bom Você vai lá Comenta com o canal de apoio Dá o like Você volta E vai lá Com o canal principal E faz o seu comentário Quero ser anunciado Pelo Carlinhos Bravo Da loja Que eu anuncio você Só não pode É o seu número de inscritos Está fechado Viu meus irmãos? Vamos supor que você tem Três mil inscritos Deixa lá Três mil inscritos Não tem problema não Você pode ter dez mil Você está acompanhando meu canal Eu ajudo o seu canal Viu meus irmãos? Não preocupa com o número de inscritos Que você tem não Deixa ele aberto Agora se você quer Deixar Fechado As inscrições Que você tem no seu canal Não tem problema não Pode deixar fechado Mas o número de inscritos Tem que estar aberto Para me anunciar Viu meus irmãos? Deixa o like Para me ajudar Inscreva-se no meu canal Quando for inscrito É isso aí por hoje Um abraço a todos E até O próximo vídeo